Você ouve todos os dias que você pode tudo. Você pode tudo, se você acordar cedo você pode isso. A gente não pode tudo e a gente tem que entender que a gente não pode tudo. A gente tem limite. Em algum momento você vai encontrar uma barreira que você vai falar eu não consigo passar por essa barreira neste momento. Então você não pode tudo. Uma das funções do treinamento é fazer com que a pessoa entenda que ela não pode tudo, mas que ela pode saber qual é o seu limite. Mas se ela preparar ela consegue superar isso. E aí isso da timidez, da crítica, da pessoa ser comparada o tempo todo com aquele que pode mais. A pessoa olha hoje na internet, no Instagram por exemplo e vê um monte de gente muito bonita, muito bonita e tal. Descobriu-se que tem uns filtros. Então qualquer pessoa pode conseguir efeitos que para ela satisfaçam aquela deficiência naquele momento. Mas em algum momento ela vai achar que é pouco porque fulano é melhor. E quando a gente para de comparar o que a gente consegue fazer com o que o outro consegue fazer que o treinamento faz muito isso. As pessoas se soltam e aí a timidez não é mais uma barreira. Porque até certo ponto a gente costuma colocar o nome bonitinho, timidez. Ah, eu não consigo fazer porque eu sou tímido. E aí esquece que aí tem ali às vezes o pai, a mãe que cobra muito. Aí tem a escola que cobra muito porque precisa de nota boa, porque precisa de... Aí tem os amigos que, ah, que fulano consegue, Beltrano está em tal lugar. Aí tem aquela velha história de, ah, seu primo consegue, por que você não consegue? Seu primo passa no concurso. É, seu primo hoje é... É, aquela pressão, é uma pressão muito grande. E a gente mostra que não é ensinar, fazer a pessoa perceber e sentir. Quando ela entende que ela não pode tudo, ela vai buscar aquilo que ela pode. E às vezes no treinamento aparecem pessoas que querem ser ator, que querem ser atriz e tal, e descobrem que figurino é o negócio dela. Ela fala, ah, caramba, eu não sabia que ser figurinista era tão legal. Ou tá cenógrafo, iluminador. Então, a gente abre... Ou nada disso, né? Ou nada disso. Ou não é minha área. Agora eu tenho certeza que não é nada disso que eu quero. É, mas aí ela já sabe se comunicar e dizer que não quer. Isso. Aí ela já sabe se comunicar e dizer... Quando a comparam com alguma coisa que ela acha que ela não vai ser, ela vai falar, não, mas essa não é minha área. Eu sou boa em tal coisa. E aí ela, se ela descobrir também que ela não é boa naquilo, ela tá conseguindo ir adiante. A gente tinha um garoto com a gente que ele era... Ele tinha muito bullying na escola. A vida inteira ele sofreu bullying. Até que ele desistiu de estudar. Aí os pais chegaram pra gente e falaram assim, ah, ele quer ser ator e tal e tal. Então eu falei, mas tem uma condição. Se ele não voltar pra escola e terminar os estudos, a gente não aceita. E a gente não aceitou. Várias conversas com ele, inclusive. Várias conversas. E ele voltou pra escola, no mesmo... Ele fez lá um... Acelerou as matérias e tal. E ele voltou quando ele tinha passado na faculdade. E pra gente isso é muito satisfatório. Ele voltou com a gente, começou com a gente, a gente descobriu isso. Ele voltou pra estudar. Passou no vestibular. E voltou feliz da vida, dizendo, olha, eu consegui... E ele fez, inclusive, um treinamento num dos programas da TV Movimento. Que é o Emoções e Equilíbrio. Com a Christia Tchai. Que também fez parte do treinamento. Porque a gente entendeu que em alguns momentos em que essas pessoas queriam conversar com a gente, elas precisavam de um profissional que pudesse dar esse apoio emocional. E a Christia é terapeuta. Então ela fez parte do treinamento também. E ela ajudou a gente nessa parte. Porque quando a gente descobre alguma deficiência, digamos assim, de comunicação e que a gente não pode suprir essa necessidade da pessoa, a gente indica os profissionais. A gente não vai corrigir a fala de ninguém sem a gente ser fonaudiólogo. Aí esse exemplo que você deu, Ariston, desse garoto que superou o bullying na escola, quando ele voltou, ele passou a ser o cara que vai fazer bullying com os outros. Aí ele ficou desencanado. Aí é a troca. Do mesmo jeito que vem, vai. E a vida é assim. E melhor do que isso, a gente também mostra que a gente passa por isso sempre. Eu passei por isso, Davi, em algum momento passou. Agora eu fiquei curioso. Qual era o bullying que ele sofria? Pode falar ou é segredinho de Estado? Não, todo mundo acha normal. Eu vivi isso na minha época de estudante. As pessoas achavam normal brincar com fulano porque ele era albino, por exemplo. Não é o caso desse garoto. Então as pessoas brincavam com esse rapaz. Ah, porque é alguém que chamava de vários nomes. Era alguma característica física dele que a galera explorava, logicamente, para o lado negativo. É, e às vezes a pessoa era tímida, ela não se comunicava bem. Aí é uma delícia. O bullying fica melhor É quando a pessoa reage de maneira agressiva. Aí o bullying fica mais apetitoso, vamos dizer assim. É porque a gente tem... Por isso que eu falei na brincadeira lá de que é filme, novela ou... Reality show. Eu falei reality show. A vida como ela é. Não é um reality show, mas a vida é assim. E a gente precisa estar preparado para tudo que acontece. É claro que nunca a gente vai estar preparado o suficiente por isso. A gente vai aprendendo.